No vídeo de hoje eu vou transformar o meu avião em um salão de beleza O meu objetivo é receber somente avaliações positivas dos meus clientes Caso contrário, esse vídeo acaba na hora Eu comecei colando uma placa do meu salão de beleza E também a minha boneca Assim todo mundo vai saber do meu novo negócio Eu também termo a dizer o lado de dentro Coloquei uma mesa e uma cadeira pros clientes Agora que o avião tá lindo, eu vou organizar a minha bancada Tintas pra cabelo, gominhas, produtos de penteado, pentes, grampo e tesoura Agora é só esperar o meu primeiro cliente chegar Opa Opa, boa tarde Boa tarde, qual é o seu nome? Eu sou a Julia, acho que eu tô pisando de uma botança no meu visual Vem comigo Você vai se surpreender, eu prometo Olha, você tá vendo que seu corte de cabelo atual não tá valorizando a sua beleza natural? É verdade Eu acho que a gente devia raspar tudo É o quê? Eu não vou raspar nada não Ai, eu tava só brincando E o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de assistir filme, tomar Coca-Cola, essas coisas, esse tipo Tomar Coca-Cola? Não diga mais nada Vai ficar incrível Eu preciso fazer um corte aqui Eu tenho certeza que eu vou surpreender a cliente Isso, eu acho que esse buraco tá do tamanho perfeito Não se preocupa que eu vou mostrar o resultado final no fim do atendimento Tá bom, eu confio em você Eu vou começar fazendo um rabo de cavalo bem alto em você Desse jeito assim E aí a gente faz uma segunda amarração com a gominha aqui em cima Uma obra-prima Agora é só começar a colocar dentro da nossa Coca-Cola E ela vai começar a cair igual um líquido Agora eu vou colocar o copo em que a gente tá despejando o refrigerante Agora a gente vai colocar a pipoca Tá aprovada Vamos colocar aqui dentro Finalmente tá pronto, Júlia Eu vou mostrar pra você o resultado Deixa eu ver o resultado Mas é claro Meu Deus, eu estou linda A minha primeira cliente de todas mal tinha saído e já chegou um segundo cliente Oi, boa tarde Minha namorada terminou comigo Tocando estima baixa Nossa, coitado Senta aqui Vamos entender o que que tá acontecendo A gente vai reconquistar ela de volta O que que ela gostava de fazer? Ah, ela amava ir pra praia Não diga mais nada Esse caso é muito sério O que que eu uso? O que que eu uso? É, isso aqui A gente vai mudar um pouquinho a tonalidade do seu cabelo Você deve sentir um geladinho Mas essa tinta sai? Não, mas vai ficar lindo Cara, seu cabelo é muito escuro Eu gastei duas lábias de tinta pra deixar azul Azul Relaxa, eu vou te mostrar o resultado quando acabar Vai ficar lindo Isso, vamos mudar É hora de mudança Ela vai te querer de volta Tupete Agora vou usar um pouquinho de pluma branca Você tem certeza que ela vai me querer de volta mesmo? Confia, confia Prontinho Agora é só colocar os tubarões Tubarão? Um tubarão branco e um golfinho E agora tá pronto Eu vou te mostrar o resultado final Tudo me lembrou ela Meu trabalho foi tão bom que emocionou ele Opa, faz batalho Então me conta, o que que você gosta de fazer? Eu amo ficar na fazenda do meu pai O que que vocês fazem nessa fazenda de vocês? A gente produz ovos Ovos? Interessante Agora é só eu colocar os ovos Esse vai ser o meu melhor trabalho Trinta ovos por dez reais Perfeito Não se preocupe que eu vou te mostrar o resultado no final Vamos amarrar aqui Prontinho Vou dar um acabamento final tampando o fio E tá pronto O seu pai vai morrer de orgulho Deixa eu te mostrar o resultado Agora eu posso vender ovos na minha cabeça Sim, eu tô emocionada Eu sou muito boa Muito obrigada pela preferência E me indica pros seus amigos, tá? Tchau Tchau Trinta ovos por dez reais Opa Boa tarde Nossa, ovo tá barato, hein? Pois é, menina Mas me conta O que que a gente vai fazer esse cabelo lindo hoje? Ah, eu tô afim de uma mudança radical Me conta mais sobre a sua personalidade Eu adoro gravar vídeos e passar tempo com os animais Eu tive uma ideia Nossa, me bancaram que é uma bagunça Mas eu vou pegar isso e isso aqui Nós vamos iniciar colocando um pouco de livinho no seu cabelo Que é pra deixar ele bem firme Eu vou começar fazendo um rabo de cavalo bem alto em você E ele vai ficar bem firme Deus abençoe, você tem muito cabelo, viu? E aí a gente vai fazer um coque Desse jeito sim Vamos colocar isso daqui Que perfeito Tchau, segundo Voilá E temos um cabelo perfeito Deixa eu ver o resultado Mas é claro Meu Deus Eu estou fabulosa Ai, eu fico muito feliz que você gostou Conta pra todos os seus amigos Obrigada Tchau Boa noite Tá aberta ainda? É, tá anoitecendo Mas a gente ainda tá aberto O que você vai querer fazer no seu cabelo hoje? Você é meu pai Eu te conheço bem Você tem o formato de rosto angular Seus fios são finos Resistentes Hum, e eu sei que você gosta de futebol Vamos dar um tapa Vamos asparar as pontas Aninha, cuidado Você vai me deixar careca, filha Não vou não, confia Por mais R$19,90 Você aceita uma massagem facial? Aceito, Aninha Hum, maravilha Um pouco de hidratante Pra hidratar bastante a sua pele Aqui é um salão que a gente preza o bem-estar dos clientes Uma massagem facial Aninha, vamos pular pro cabelo Eu tenho compromisso mais tarde, Aninha É pra já Hum, vamos lá Vamos mudar a tonalidade Aninha, eu nunca mudei a cor do cabelo antes A base já foi Vamos pintar a linha Branca O campo tá pronto Vamos colocar o gol e a bola Aninha, o resultado Por favor, estou ansioso, Aninha Eu também sou uma grande fã de futebol E eu amei esse resultado Toma aqui o resultado Aninha, sua mãe vai me matar, Aninha Tira isso daí logo Como assim, tira isso, pai? Se você me deu uma avaliação negativa Você é obrigado a fechar o meu salão Você não gostou do penteado? Tá bom, Aninha, eu amei Você amou? Amei, eu amei Obrigada, obrigada Volte sempre Tchau, tchau Algo me disse que se ele não fosse meu pai Esse vídeo ia acabar agora Opa, boa noite Opa, Biel, boa noite Eu tô empolgada Eu nunca tratei de cabelos tão longos Sim, eu cuido muito do meu cabelo Me conta, Biel, o que você mais gosta de comer? Mas o que isso tem a ver com o cabelo? Nada, tem a ver com o meu processo criativo Só usa ou responde Pô, eu adoro miojo Miojo, interessante Eu vou usar isso daqui E vou colar um rashi Maravilhoso Ai, vai parecer que, ó O cabelo dele é um macarrão Você vai amar o que eu vou criar Que cheiro de comida é esse? Eu vou começar fazendo um rabo de cavalo, viu? Tacíssimo E aí a gente vai começar a colocar aqui dentro Ai, Biel Ficou perfeito Combinou muito com o seu cabelo É um dos penteados mais criativos que eu já fiz na vida Finalizando Esse ficou o resultado final do seu cabelo Deixa eu te mostrar, Biel Tadam Ai, eu tô muito feliz que você gostou, Biel Rapaz, eu amei Eu vou contar pra minha família Ai, porra Eu amei isso aqui Ai, ele levou meu vental embora É tão lindo como a transformação muda as pessoas Opa, mais um cliente Olá, boa noite Opa, boa noite Ah, boa noite Eu tô sem avental, você me perdoa? O meu último cliente acabou de levar Sem avental? O que absurdo é esse? Já tá faltando avental aqui Pera lá, tá de madrugada Mas mesmo sem avental A gente vai ter um atendimento bem legal em você Ai, Aninha, lá vai você Tá, Mim, me conta o que você mais gosta Eu gosto de polvos Eu também adoro ovos Eu achei que eu não ia usar isso pra nada Vamos fazer isso Não, não, Aninha Você entendeu o que é verdade? Não, ó, faz parte do meu processo criativo Eu gosto de silêncio quando eu tô trabalhando Vamos fazer um rabo bem alto Ai, ai, eu não sei não Vou fazer um coque Vou prender ele com uma gominha Vamos colocar o nosso ninho Ai, que obra de arte Uh, que coisa mais linda Amiga, tá mais do que pronto Essa foi uma obra-prima Toma aqui o resultado O que é isso? Ai, minha, você tá maluca Eu falei Povos Povos Culturas É isso que eu falei Isso tá ruim Tá solto Ovos? Cara, eu entendi ovos Volta aqui Ai, eu acho que é o fim do meu salão E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal E aí É isso que eu achei